No que concerna o número de golos, ele já passou o Pelé, não é? Pronto, isso é uma conversa que já ficou. Mas ela fez anos e o Cristiano Ronaldo postou essa fotografia no seu Instagram a desejar felicidades ao amor da minha vida. A Georgina que completou 27 anos de idade. Tão novinha ainda, mas... Eu acho que era eu que eu queria falar, mas... Como é que é, Whitney? Mas o Cristiano também exagera, né? Dizeste não, há bem pouco tempo, disse, achas, achas que seria pra ti. Por que é que foi que eu não percebi o Whitney? Ah, Whitney, agora falou baixinho. Não, é assim. Todo mundo sabe que o Cristiano é meu Michael B. Jordan, né? E ele, acho que... Eu não sei, não sei, mas eu tô assim muito sentida, porque eu acho que esta comemoração dele seria pra mim. Então, Georgina, 27 de janeiro, Whitney, 27 de janeiro, duas mulheres que gostam de Cristiano Ronaldo, não sei. Essas meninas sonham muito e demais. Sonhar não é proibir, não é proibir. Não, mas esse foi só o mesmo proibido. Ele gosta de aquarinas. Quê? Ele gosta de aquarinas. Depois, mesmo dia... Olha, Cristiano, temos que conversar. Vamos conversar. Eu acho que ele é muito ciumento. Muito ciumento? Por quê? Ele ou ela? Ele. Ah, se ele for ciumento, tudo bem, eu também sou. Ah, é. Estamos a ver algumas coisas em comum, então, Whitney e o Cristiano, mas estamos a falar do aniversário da Georgina. Ele postou, e ela também postou, vocês vão ver a imagem agora, esta no Instagram dela, onde ela agradece o carinho que recebeu de sempre. Postou aqui com a família, deixa eu ver se eu consigo postar a imagem, com os filhos deles, não é? Filho do casal. Esta outra imagem, ela já não aparece, está apenas o Cristiano e os filhotes, não é? Os meninos. Acho que ela está lá no fundo, não é, Ness? Nesta não está. Não, ela não. Ela devia ser ela a fazer a fotografia, presumo eu. Ela aparece na outra. Vamos ver o resto. Aqui também, apagaram as velinhas da mamã, os 20 setaninhos da mamã, o pai todo babado, tem uma família muito linda, uma família muito bonita. Ela, então, postou e também foi agradecendo o carinho. Recebeu, assim, muitas mensagens de afeto, de carinho, do público também. E atenção que esta acumulação não ficou apenas por estas fotografias. Olhem também o que ela postou no story dela. Por favor, dame esta imagem. Esta mesmo. Tanto amor. Olhem para isto. Deixa eu ver se eu consigo pôr o som. Está aqui. É assim, vai de privacidade, sinceramente. Olha só, olhem, olhem onde está. Ai, meu Deus, os buquês. Ai, não. Cada buquê mais... Um mais lindo que o outro, não é? Espera, vou pôr de novo, vou pôr de novo, vou pôr de novo, para ouvirmos. Não façam barulho. Brownie Whitney, vamos ouvir. Ai, eu estou aqui a pôr. Por que isso não funciona? Agora sim. Eu tenho a certeza que foi o Cristiano, estamos aqui no Instagram dela também, aqui a ver algumas coisas e tal. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ofereceu aqueles buquês todos. Todos? O que vocês acham, Whitney e Braulio? Eu acho que não, Enes. E então? Já estaria assim na moda também oferecer tantos buquês. Mas acho que são assim, o Cristiano com certeza ofereceu um buquê a ela. E depois tem assim, dos amigos. Ai, são vários. Sim, é o que eu estou a dizer, depois tem dos amigos, dos fãs, sabemos que ela é muito querida pelas pessoas. Eu acho que o Cristiano pode ter oferecido. Mas eu acho que foi o Cristiano. Eu tenho a certeza que seja o Cristiano. Será? Eu também acho que sim. Então está a dizer os passos de Michael B. Jordan. Achas que não? O Michael B. Jordan ofereceu 15, 16? 15, 15. A Lori Harvey, 15 buquês. Mas o Cristiano Ronaldo superou, aí tinha mais do 15. Tem mais do 15? Sim, sim. E está uma duplação muito bonita, para o meu ministério, estava para os 27 anos. Olha, eu lembrei-me mais de uma coisa que eu quero falar com vocês. Falamos do top Instagram, dos homens mais sexy, mas eu esqueci de contar-vos uma coisa, a Brownie Whitney. Sabem quem é que também repostou e falou sobre este top e colocou no seu Instagram? O Mr. J.D. É verdade, o músico. Isso o quê? Olha só a publicação dele. Ele diz, ah, tipo assim, a sorrir, gostaria tanto de fazer parte, infelizmente. E meteu assim um emoji, assim com as lágrimas. E tudo indica que o J.D. também vai acompanhando o nosso programa, porque é um top que nós fizemos aqui no Mundo Vip. Obrigada a todos pelo carinho. E é uma das seguidoras do J.D. que disse, tu não estás neste top do homem mais sexy, mas quando fizeram assim o top do homem que mais veste, aquele que grifa, J.D. tu vai estar. Foi um dos comentários de uma das seguidoras do J.D. Então, olha, vamos ver, quem sabe, numa próxima oportunidade poderemos pôr o J.D. em um dos topos, não sei, mas quem escolhe muitas vezes também é o público. Por agora, Whitney Brown, são essas atualizações, não é? Que eu queria assim mostrar-vos e também mostrar-se que está aí em casa e que vai estar conosco ao longo dos próximos momentos. Vamos ter assim bons momentos. Mas quem é essa pessoa? Olha, Kourtney Kardashian. Fiz o quê? Está namorando. Seu namoro com o empresário Scott Easy. A revista People esteve entrado em contato com os representantes da modelo e do músico, mas nenhuma das duas partes se pronunciou publicamente sobre o romance até o momento.